A gente vai tocar uma composição minha desse projeto que vai sair em 2015, se tudo der certo, se a gente parar de beber. E que você ainda faz, o caminho que vai pra minha casa, sei que nunca mais viveu em paz. E você sabe bem onde me encontrar, tudo bem se você resolver demorar, e eu vou te esperar nesse mesmo lugar. E você sabe bem como faz pra chegar, o endereço não mudou. Sei que quando sai pra passear, faz questão de passar. E você sabe bem onde me encontrar, tudo bem se você resolver demorar. E eu vou te esperar nesse mesmo lugar. E você sabe bem como faz pra chegar, o endereço não mudou. E você sabe bem como faz pra chegar, o endereço não mudou. E você sabe bem como faz pra chegar, o endereço não mudou. E você sabe bem como faz pra chegar, o endereço não mudou. E você sabe bem como faz pra chegar, o endereço não mudou. E você sabe bem como faz pra chegar, o endereço não mudou. E você sabe bem como faz pra chegar, o endereço não mudou. E você sabe bem como faz pra chegar, o endereço não mudou. E você sabe bem como faz pra chegar, o endereço não mudou. E você sabe bem como faz pra chegar, o endereço não mudou. E você sabe bem como faz pra chegar, o endereço não mudou. Pouco pra ti. Amém. 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 Talvez você até queira saber Por onde andei nunca vou te dizer Talvez você até tente me ouvir O que eu falar é tão pouco pra ti Eu não quero ser um cara mau Você sabe, chegou ao final E além do mais você precisa saber O meu problema foi sempre em você Eu não quero ser um cara mau 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 Eu já cansei de farrear, sair pra rua me estragar Eu já cansei de farrear, sair pra lá Toda minha intenção, o que tenho para dar Eu já cansei de farrear, sair pra lá Recurgitei meu coração pra te provar o meu amor É isso aí, boa noite, valeu a todo mundo que veio Daqui a pouco tem o show da Ruka do caralho Dançando o disco, por favor Aproveitem, o disco tá ali à venda Comprem